Hoje eu trouxe dois estudos sobre o limão para comentar com vocês. No primeiro, os participantes foram divididos em três grupos. Um tomou 150 mililitros de suco de limão, outro tomou 150 mililitros de chá e o terceiro 150 mililitros de água pura antes de um café da manhã rico em carboidrato. No caso, foram 100 gramas de pão. É claro, se você não come pão de manhã, poderia pensar em outro tipo de alimento que contém amido, como bolo, mandioca, milho, cuscuz e tapioca. E o que eles viram foi muito interessante, que o limão reduziu na boca a enzima que digere o amido, chamada alfamilase. Com isso, menos amido é absorvido, ou seja, menos carboidrato é absorvido, o que ajuda no controle da glicemia, nos níveis de açúcar no sangue. Então, é uma boa ideia se você tem hiperglicemia, se você tem resistência à insulina, se você tem diabetes, ou simplesmente, se você quer controlar os níveis de insulina, por exemplo, para poder emagrecer com mais facilidade, tomar um suquinho de limão sempre que você for consumir um alimento rico em amido, como pão, bolo, mandioca, milho, cuscuz, tapioca, macarrão, pizza. Se você ainda quiser um efeito anti-inflamatório nesse suco de limão, você pode acrescentar gengibre ou gengibre com açafrão e pimenta. Um segundo estudo já mostrou os efeitos do suco de limão no tratamento do cálculo renal. Um dos problemas das pessoas que têm cálculo renal de oxalato de cálcio é que o pH da urina fica muito baixo. Então, para evitar o cálculo renal e também para tratar o cálculo renal, é importante não deixar a urina tão ácida. O interessante é que quando as pessoas tomam suco de limão, que é um alimento ácido, o efeito no corpo é o contrário. O limão alcaliniza o sangue. Ou seja, o corpo, ao entrar em contato com o citrato do limão, fica mais alcalino. E com isso em mente, os pesquisadores dividiram os participantes em dois grupos. Um tomou um litro de água por dia, com 120 mililitros de suco de limão diluído nessa água. Ou seja, 3 a 4 limões foram espremidos na água, um litro de água, e as pessoas ficaram tomando essa água durante o dia. E o outro grupo tomou suco de limão com citrato de potássio, justamente na tentativa de alcalinizar ainda mais o sangue e diminuir os sintomas da doença. Tanto no grupo 1 quanto no grupo 2, a excreção urinária de citrato aumentou. O volume de urina também aumentou. Isso é esperado, porque você está dando mais água com mais citrato. Então, aumenta o volume de urina e aumenta o volume de citrato na urina. Agora, o interessante é que o aumento foi mais rápido no grupo 1, ou seja, nas pessoas que só tomaram o suco de limão. Então, se você tem cálculos urinários, ou se você quer prevenir as pedrinhas nos rins, comece a tomar suco de limão. Toma com um canudinho para não danificar o seu esmalte dentário, mas essa é uma estratégia muito fácil de você prevenir problemas renais. É super barato, super simples de fazer. Agora, tenta aprender a tomar sem açúcar. Então, se precisar, pinga umas gotinhas de laranja também, ou bate um morango junto, mas aprender a tomar sem açúcar é super importante para benefício dos seus rins. Se você quiser saber mais sobre nutrição, aprender muito mais, entre na minha plataforma, www.t21.vide. Não esqueça de encaminhar esse vídeo para pessoas que possam se beneficiar e assine o canal. Tchau! 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 Tchau!